A gente vai dar continuidade aqui nessas operações da polícia relacionadas a essa temática do carnaval. Nessa sexta-feira tem início a Operação Carnaval 2024 nas rodovias estaduais. De 9 a 14 de fevereiro, a Polícia Militar Rodoviária fiscaliza os mais de 100 pontos em todo o estado de Minas Gerais com apoio de instituições parceiras, como o próprio DR, Departamento de Estradas de Rodagem, que tem a ver com a competência das rodovias estaduais. A NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, haverá ainda emprego conjunto da ROCA. A ROCA significa rondas ostensivas com cães. É na fiscalização de quê? De ônibus. Ônibus interestaduais, no combate ao uso e tráfico de entorpecentes, tráfico de armas e também na busca por foragidos da justiça. Tá aí. Paz nas estradas, né? De Minas Gerais, né? Operação Carnaval.